CD Rei Boom CD Rei Boom Macho Castanho já iniciado na apartação É ponto futuro trabalho 2017 e vaquejada 2018 Ele é filho do campeão americano do garanhão negro Blue Bay Boom Ganhador de quase 100 mil dólares E produtor de animais de mais de 650 mil dólares em ganho na apartação nos Estados Unidos Produzindo grandes ganhadores nos EUs E no Brasil seus primeiros filhos começam a se destacar nas provas de trabalho A sua mãe CD Rei Beca, uma filha de puro CD É irmã própria dos ganhadores CD Rei Campeão Ponto Futuro, Campeão Super Stakes, Campeão Copa dos Campeões em apartação E de vários outros ganhadores como CD Rei Duo, reservado campeão Ponto Futuro também de apartação A sua segunda mãe, Rei Rebeca, é importada Uma craque nas pistas de apartação ganhando os principais títulos E uma das principais reprodutoras da atualidade Produzindo inúmeros ganhadores em apartação, ranch sorting, timpene e laço CD Rei Boom é nascido em setembro de 2013 E é ponto futuro trabalho 17 e vaquejada 18 Obrigado! 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 Obrigado!